4 e 15 4 e 15 Foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar 4 e 15 Vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é Aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito, com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou no jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me favorar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer uma vez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca dá certo dividir amor pra três Nunca dá certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Olha o que você fez Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer uma vez Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca dá certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Alô diamante, alô cibu, alô bachil, armário Bahia Essa aqui todo gosta Essa aqui todo gosta Foi de um desligar Ólui, fui, fui E essa música é minha música nova aqui agora, hein? O Uber. Deixa a atenção, deixa a atenção. Nesse triângulo de amor dessa vez eu tô forte. Música de dúvida. Inédita. Deixa a atenção. Puxa de madeira. Pra se afastar, pode beijar na boca aí, hein? Pode sim. Puxa de madeira. Estourar. Muito bem. Eu não imaginava te encontrar com outro peito. E muito menos te ver de contadas com alguém que não fosse eu. Parece um pesadelo, você anda pelo outro. Beijando como nunca me feijou. Sentimos. Obrigado.